nintendo ban e após algumas semanas sem postar vídeos devido à reforma que está acontecendo muito grande aqui na minha casa estava tudo coberto né até meu computador eu não tive coragem de ligar ainda sem desmontar e fazer uma limpeza preventiva ficou muito pó aqui na minha casa ainda está em obra mas aos poucos vou tentando retomar o canal o vídeo de hoje é sobre instalar jogos sem desligar o console usando o computador e o cabo sbc né conectado diretamente no console né e o melhor né como eu já falei com ele ligado para isso nós vamos usar o gold leaf e o gold tree eu tenho um vídeo no canal ensinando como usar os dois eu não vou refazer todo o processo que aquele vídeo ficou muito bom eu vou apenas deixar na descrição desse vídeo os arquivos corretos queria muito agradecer porque é uma pessoa que fez o desbloqueio comigo e só que ele me deu a dica né que não tá funcionando porque eu estava usando o gold leaf o 05 e o gold 303 do vídeo então não tava mais compatível então bastou que eu atualizasse o meu gold 3 por mais novo que voltou tudo a funcionar infelizmente faz mais de um mês isso daí eu acabei esquecendo o nome da pessoa mas você tiver vendo esse vídeo aí brigadão pela dica eu queria também falar né que embora o canal tá meio parado né pretendo retomar aos poucos os bloqueios continuam normal então estou fazendo vários bloqueios todos os dias né agradeço muito aí já passamos de 1.200 consoles bloqueáveis né é em um ano aí de desbloqueio de canal é bastante coisa mesmo então muito obrigado a todos confiaram no canal então só retomando o assunto né você vai seguir o vídeo que vai estar descrição né vai estar o link na descrição desse desse vídeo pode fazer exatamente igual naquele vídeo a única coisa que você vai fazer se o seu console estiver na versão 700 para cima incluindo ela né para cima incluindo atual né na gravação desse vídeo 810 você não vai usar o gold leaf daquele vídeo você vai usar o que está na descrição desse tá que é o 05 e o gol de 3 vai ser uma pastinha zipada né você não vai usar o daquele vídeo você vai usar o desse o resto é tudo igual para vocês terem uma ideia eu tinha feito o meu computador seguindo aquele vídeo simplesmente eu estou com um console com o gold leaf mais novo bastou que eu apagasse o gold tree a pastinha daquele do meu computador e pusesse esse novo gold tree e executasse ele no lugar daquele que funcionou normal então se você já fez esse procedimento do outro vídeo né que eu vou deixar o link na descrição e funcionou e parou de funcionar basta que você tenha o gold leaf e o gold tree novos o gold leaf fica no console conforme eu mostro naquele vídeo e o gold tree fica no computador então basta que você apague o antigo põe o novo irá funcionar para quem nunca fez isso na vida siga o outro vídeo né assista outro vídeo siga ele arrisca só que na hora de pôr o gold leaf põe o que está nesse e na hora de usar o gold tree use o que está nesse vídeo também tá joia então agora vai funcionar perfeito é uma coisa muito boa porque além de não desligar ganhar tempo ser um processo rápido é nós ainda ganhamos aquele finalzinho de espaço no cartão porque para instalar o nsp você tem que ter o dobro do espaço que você põe nsp no cartão instala e depois apaga o nsp porque não é o jogo ele é um instalável com esse método quando chega lá no último 10 giga do cartão você tem um jogo de 9 e meio não daria propor que você é por nsp no cartão você não teria espaço para instalá-lo e depois o nsp some então ele iria liberar o espaço mas você não tem então você fazendo esse processo você pega 10 gigas livre no cartão ou memória interna seja você vai instalar direto então você tem 10 gigas livre e o jogo ocupa nove e meio você instala direto sem precisar pôr nsp no cartão e para isso não precisa do dobro do espaço tá então assista um outro vídeo tá o link na descrição é super fácil de fazer se não der certo algum problema no seu computador porque no console não é tá então tem todos os links aí na descrição muito obrigado tá um abração a todos e espero postar vídeos com mais frequência assim que acabar a minha obra mas eu já vou começar a postar alguma coisinha tamo junto E aí E aí